Estás aqui, Senhor E me chamas a entrar Em teus aposentos Em minha alma habitar No mais íntimo de mim Em ti mesmo vou ficar No meu mais profundo Em minha alma teu lugar Como entender Meus caminhos Quem pode pescrutar Teus caminhos Se queres eu quero Se chamas eu vou És a vida da minha vida Em ti que eu sou Vontade de Deus És meu paraíso Vontade de Deus És meu paraíso Todo dia Quem pode vencer Vontade de Deus 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 Vontade de Deus